Bom, já começou a gravar, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, tenham passado um bom feriado. Hoje a gente vai começar um assunto novo, escoamento, não sei se vocês tiverem alguma dúvida do capítulo 8, no final da aula a gente pode conversar, tá? Hoje a gente vai entrar no capítulo 9, que é a parte de escoamento externo, viscoso e incompressível, né? Então, ainda no sentido de, no capítulo 4 a gente viu as equações básicas, depois no 7 a gente viu os números adimensionais, análises de semelhança, que a gente vai usar um pouco nesses todos os capítulos aqui daqui pra frente. No capítulo 8 e 9 a gente começou a considerar os efeitos de viscosidade, então por isso a gente dividiu em duas partes, né? Como divide o livro aí, o capítulo 8 são escoamentos internos, e o capítulo 9 são escoamentos externos, que a gente vai definir daqui a pouco a diferença, mas basicamente aquilo que eu já falei no 8, o interno ele tá confinado, ou seja, ele tem, o fluido tá viajando com superfícies sólidas ao seu redor todo, né? Tubulação, assim por diante, né? E aqui a gente vai ver escoamentos externos e por que que a gente separa os dois estudos, né? No externo eu só tenho a interface sólida de um lado. Numa parte do escoamento a gente vai sentir o efeito de viscosidade, e na outra parte não, e é isso que a gente vai entender direitinho como fazer. E a gente continua com a premissa de que o nosso escoamento é incompressível, né? Vocês vão ver os efeitos de compressibilidade em Necflu 2, tá? O escoamento, então, sobre corpos imersos em fluidos sem fronteiras, né? Que é a consideração aí de escoamento externo, ou seja, eu tenho escoamento, eu tenho, por exemplo, nessa asa de avião aqui, ou no avião, ou no carro, ou qualquer objeto que tá viajando imerso num fluido, né? E ele não tem fronteira de todos os lados, ou seja, ele só tem a interface, por exemplo, aí da asa com o ar, né? Mas ele vai sentir o efeito da viscosidade, a gente vai definir agora, daqui a pouquinho, que a gente chama isso de camada limite, vocês já devem ter ouvido falar, não sei se vocês já estudaram isso antes, né? Mas a camada limite é a região do fluido que sente o efeito viscoso, né? E desde o início do estudo de mecânica dos fluidos, o estudo foi dividido em externo e interno por causa disso, né? No interno, a gente sente os efeitos da viscosidade no escoamento inteiro, como a gente viu lá na população, entre placas e assim por diante, e no externo, não. No externo, eu ainda tenho que determinar quanto do escoamento está sentindo o efeito viscoso, né? O que é sentir o efeito viscoso? É sentir o atrito, né, da viscosidade dos fluidos, do seu vizinho aí, cada elemento que está viajando vai sentir o efeito, e isso vai retardar o fluido, né? Então, a gente vai, de novo, relacionar a queda de velocidade, né, com a força que eu faço no sentido contrário, né? Então, é o que a gente viu de teoria lá no capítulo 4, e que a gente vai usar aqui para entender fisicamente o que está acontecendo, e depois para fazer os cálculos, certo? Então, o objetivo, em geral, dos escoamentos externos, são exemplos, né, esferas, aerofólios, carros, trem, em qualquer lugar que a gente tiver esse tipo de escoamento, ou seja, ou o fluido passando ao redor de um objeto, como, por exemplo, o fluido passando em uma placa de outdoor, eu quero saber qual a força que esse fluido está fazendo para poder dimensionar a estrutura da placa, eu posso estar querendo fazer o arrasto e sustentação de um avião, por exemplo, né? Quero saber qual que é a força que vai fazer ao decolar o avião, esse tipo de coisa, ou de um carro de corrida, eu quero minimizar a força de arrasto, esse tipo de coisa, então são vários exemplos onde a gente está estudando essa iteração entre fluido e o objeto. Então, o objetivo é quantificar o comportamento dos fluidos viscosos e incompressivos, em situações de escoamentos externos. A velocidade do fluido, então, ela toma a velocidade do corpo em suas fronteiras, como a gente já viu no capítulo 8, né? Se o fluido está viajando aqui com o que a gente chama de velocidade infinita, ou velocidade não perturbada, que é um campo de velocidade uniforme, né? A montante, simplificando aí o nosso suplemento, ao encontrar com o objeto, ele vai sentir essa iteração com o objeto, né? Através da viscosidade, através da diferencial de pressão, como a gente já viu lá também no capítulo 8, essa... ao entrar em contato com o objeto, essa velocidade vai mudar de sentido e direção, e essa mudança de sentido e direção, que é uma variação de velocidade com o tempo aí, é diretamente relacionada com a força que a gente faz no fluido. Então, é... Se eu, de novo, aquela coisa que eu venho falando desde o início, talvez não se fique muito claro para vocês agora, mas se eu conhecesse exatamente o perfil de velocidade ao passar em contato aí com o objeto, eu consigo calcular tudo, né? Então, se eu quero calcular a força, por exemplo, e eu sei qual é o perfil de velocidade, eu consigo usar quanto que o avião, ou a asa, está retardando a velocidade e relacionar isso com a força que o avião está fazendo no fluido. E ação em reação à força que o fluido está fazendo no avião, certo? Então, em teoria, é isso que a gente vai fazer, mas, logicamente, a gente não vai ver detalhes da equação, a gente vai ver daqui a pouco também o capítulo 9 é dividido em parte A e parte B. A parte A é para estudos mais analíticos, que a gente consegue fazer só para equipamento laminar, onde eu sei a linha de corrente. Então, se eu sei a linha de corrente, eu sei o perfil de velocidade, com o perfil de velocidade, eu consigo calcular as forças, né? Consigo calcular a variação de energia, tudo. E a parte B é dedicada a escoamentos mais complexos, onde eu tenho geometria complexa, onde eu tenho turbulência, esse tipo de coisa. Aí eu já não consigo calcular, porque eu não consigo determinar exatamente o perfil de velocidade. Então, eu vou calcular isso da forma que a gente viu na parte B do capítulo 8. A gente vai achar os números mais importantes, que são significativos para esse tipo de problema, e vamos tentar ir no laboratório e relacionar o que a gente quer calcular com esses números, tá? Então, o objetivo que a gente vai ver no capítulo 9 é muito parecido com o capítulo 8. Aqui eu estou dando um exemplo, né? Só para vocês entenderem. A gente vai passar por isso várias vezes, mas é bem importante a gente entender esse exemplo, porque às vezes faltam alguns conceitos. Quando eu estou dando os exercícios, as coisas eu vejo que às vezes faltam alguns conceitos, né? Então, o mais importante para vocês, nesse momento aqui, é entender exatamente o que acontece quando eu tenho esse tipo de situação, ou seja, um fluido escoando com uma velocidade relativa em relação ao sólido, e o que vai acontecer com o fluido. Então, esse daqui é um exemplo bem clássico, porque ele tem todas as situações possíveis aqui. Então, entendendo esse, vocês vão entender os outros exemplos que a gente vai ver lá para frente. Então, vamos lá. Um primeiro ponto importante aqui é que eu tenho essa velocidade não perturbada, então sempre que a gente falar aqui no capítulo 9 ou no 8, de 1 infinito ou velocidade não perturbada, essa velocidade é o fluido, certo? Aí o fluido vai entrar em contato aqui com o objeto, eventualmente ele vai se dividir, né? Na parte de baixo, na parte de cima. Aqui a gente está olhando um corte, né? Em duas dimensões. O escoamento, em geral, é três dimensões, mas para esse tipo de escoamento a gente até simplifica um pouco em duas, porque a gente, em geral, as duas forças mais significativas são as forças que a gente vai chamar daqui a pouquinho como força de arrasto, que é uma força contrária, é o movimento, né? Que é o atrito que a gente vai fazer contra o escoamento, e é uma força de sustentação, que é uma força perpendicular, que ela pode acontecer em algumas situações que a gente vai ver aqui. Em geral, ao fluido bater aqui no objeto, eu vou ter uma força, certo? Que o fluido está fazendo no objeto. Logicamente, a força que o objeto está fazendo no fluido é igual e sinal contrário, né? Então a gente divide essa força, em geral, em força de arrasto, que é a força alinhada com a velocidade, depois a gente vai definir bem isso quando a gente começar o capítulo 8, tem gente que faz uma certa confusão também, e uma força de sustentação, aqui é a força de arrasto, que a gente chama de drag, né, em inglês, e força de lift, que é o FL, vocês vão ver todos os livros, a gente chama de FL e FD, tá? Então a gente está bem interessado em calcular essas forças aqui, né? Por quê? Porque eu quero dimensionar os sistemas, eu quero saber quanto que eu vou ter de sustentação num avião, eu quero saber como é que eu, por exemplo, vou aumentar a sustentação de uma asa de avião, se eu aumentar o ângulo de ataque, ou se eu mudar a geometria da asa, esse tipo de coisa, né? Então é isso que a gente está buscando aqui. Qualquer dúvida aí, vocês vão me parando, tá? Então, ao entrar em contato, então, com o objeto, esse fluido vai se dividir, e eu tenho um ponto aqui, onde ele se divide, que eu tenho velocidade zero, que a gente chama de ponto de estagnação. Esse ponto de estagnação, para a gente, não vai ser muito importante no MECFL 1. Vocês vão estudar mais em detalhes isso lá no MECFL 2, quando vocês vão usar a parte A, e aí ele pode ser um pouco mais significativo. Para a gente aqui, é só importante guardar, né, esse ponto de estagnação, e a gente vai ter uma divisão aí, a parte de cima e a parte de baixo. Daí a gente divide o escoamento em duas partes, né? A parte de escoamento onde a linha de corrente não é perturbada pelo atrito aí com o objeto, a gente chama, é fora da camada limite, né? E a região onde eu sinto o efeito de atrito aí com a parede, nesse caso aí do aerofólio, a gente chama de camada limite. Certo? Então, camada limite aqui, é o que a gente chama, por que a camada limite é bem importante para a parte A, né, que vocês vão ver isso em detalhes no MECFL 1, porque a gente vai relacionar a redução de velocidade na camada limite com a força que esse objeto está fazendo no flúor, ou que o flúor está fazendo no objeto. E aí, se eu souber o perfil de velocidade na camada limite, eu consigo calcular isso, certo? Na parte B, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela não é tão importante, porque a gente, como a gente não tem o perfil de velocidade e não consegue calcular, a gente vai recorrer para o laboratório, então, esse é... a gente vai acabar não precisando usar muito o conceito de camada limite, mas é importante para vocês entenderem o conceito de camada limite para saber quais números adimensionais eu tenho que usar lá quando eu for para o laboratório, quando a gente vai para o laboratório. E aí, a gente divide aí em camada limite laminar e camada limite turbulenta. Então, por exemplo, aqui no início do esculpamento, da maasa, por exemplo, se eu considerar isso aqui uma placa ou um jet, eu vou ter uma redução pequena de velocidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho, então eu ainda tenho uma camada limite laminar, ou seja, o efeito ainda é pequeno, né? Mas conforme eu vou passando para cá, o efeito do atrito vai aumentando e eu vou ficando com o que a gente chama de camada limite turbulenta, certo? Passando, logicamente, por uma transição aqui, mas eu vou ter uma camada limite laminar e uma camada limite turbulenta. É por isso que às vezes é difícil calcular, é um esculpamento bem complexo aqui, por isso que para geometrias como, por exemplo, essa que a gente está mostrando, uma asa do avião, ao invés de calcular, a gente vai para o laboratório, né? Porque tem a transição aqui, que é difícil saber, tem a turbulenta e tal, e ainda tem esse ponto, a gente chama de ponto de separação, que a gente vai definir daqui a pouquinho direito, e tal, vocês vão ver, mas é que, não sei se vocês lembram naquele gráfico da esfera que a gente mostrou lá no capítulo 7 e tal, eu vou explicar direitinho o que é esse ponto de separação, mas eu tenho, então, laminar, uma transição, um turbulento, depois, nesse ponto aqui, a velocidade vai diminuir tanto que vai fazer, por Bernoulli, né? Eu tenho uma relação de velocidade e pressão, se vocês lembram, velocidade e pressão e altura, como a altura aí é basicamente a mesma, eu vou ter uma relação de velocidade e pressão, então, se eu diminuir demais a velocidade perto da, 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 da aerofólio aqui, por exemplo, eu vou aumentar a pressão, e esse vai causar um escoamento para fora, certo? Porque a pressão aqui perto é muito maior do que a pressão longe, e aí, eu chego num ponto que eu tenho um ponto de separação, a gente vai ver daqui a pouquinho no gráfico ali o que que é exatamente, mas eu começo a ter uma turbulência muito maior aqui, então, após esse ponto de separação, a gente chama aqui de esteira viscosa, certo? Então, se vocês lembram daquele gráfico que a gente mostrou lá no capítulo 7, que era o atrito de uma esfera, tal, ele vinha no laminar, depois ele vinha muito turbulento, depois ele dava uma caída. Aqui é justamente quando essa esteira viscosa passa para a parte da frente da esfera, né? Então, a gente vai ver os efeitos disso daqui também. Então, em termos de conceito, é importante vocês guardarem isso, né? O que é que é a sustentação, arrasto, velocidade não perturbada aqui, ou velocidade uniforme amontante, linhas de corrente não perturbadas, né? Que a gente vai ver mais em Mecflow 2, aí, como a gente usar isso, mas a princípio é isso. E aqui dentro da camada limite, eu tenho o laminar, a transição, o turbulento e o ponto de separação, tá? Esses conceitos são importantes porque na hora do laboratório, por exemplo, se a gente identificar coisas desse tipo aqui, por exemplo, eu estou, não sei se vocês lembram que era o gráfico, né? De como que era a força de arrasto aí numa esfera, tal. Eu vou explicar isso através, fisicamente, usando esses conceitos aqui. O outro conceito importante para vocês entenderem aqui, que as principais forças relacionadas a esse tipo de escoamento são, aliás, vou perguntar para vocês, a gente já viu isso no 7 e no 8, né? Vocês conseguiriam me responder quais as principais forças envolvidas nesse processo aqui? Quem conseguiria me responder? Quais são os principais efeitos físicos que estão causando uma força entre esse objeto, entre esse arofólio e o ar onde ele está voando? Quem conseguiria, menino? Professor, eu já li bastante sobre essa área de asa. Basicamente, eu já vi que são duas forças principais. Eu estou falando só de sustentação. São duas coisas que já... o primeiro é o princípio de Bernoulli, que é basicamente o fato da asa ter que percorrer, o ar tem que percorrer pensando no fluxo laminar com uma distância maior na parte de cima da asa do que embaixo, sempre que aumenta a velocidade e reduz a pressão ali. Então, você tem primeiro uma diferenciada de pressão e o segundo é simplesmente uma força de reação ali que chamam aí do fator de Newton que é justamente a força assim batendo ali na asa embaixo e ela defletindo o ar para baixo, portanto, e sendo empurrada para cima. Segundo o que eu falei é que causa também o atrito. Então, o que você falou está certo, mas assim, o que que vai o princípio de Bernoulli, por exemplo, que você está citando aí para os outros entenderem bem, a gente vai ver daqui a pouquinho, é pelo fato da velocidade mudar, por exemplo, se eu tiver um perfil como esse aqui que é não simétrico, eu vou ter um perfil de velocidade diferente em cima e embaixo, né, e como a gente sabe a velocidade e a pressão estão relacionadas. Então, se eu diminuir menos a velocidade embaixo do que em cima, eu vou ter uma pressão diferente em cima e embaixo e isso vai causar sustentação, é o que você estava explicando. Mas assim, o que eu perguntei está relacionado com isso que eu respondeu, mas quais são as duas, lembra que a gente relacionou lá no capítulo 7 para escolher os números adimensionais, a gente tinha vários tipos de forças, né, quais são as duas forças importantes relacionadas a esse tipo de escoamento aqui? Você colocou a consequência, por exemplo, mas qual é a causa, né, qual seria realmente a causa de eu ter uma força entre esse objeto que está voando e o ar? São duas forças importantes, lembra que para a gente chegar nos números adimensionais no capítulo 7, a gente chegou aí naqueles seis números, aquelas forças importantes, a primeira delas é a força de inércia, certo, que relacionava com todas as outras, aí quais são as outras duas que estão presentes aqui? para ver se vocês entenderam bem o problema em si, né, antes da gente partir para a solução. é um chute, mas alguma força ligada à viscosidade? Exatamente, a força viscosa, essa é a primeira, por que a força viscosa é importante? Porque eu tenho o efeito de viscosidade do fluido, por exemplo, se eu tivesse um fluido ideal não viscoso, ele não ia sentir a camada limite, ele ia só mudar as linhas de corrente, o perfil aqui, aí eu teria tal, mas eu não ia sentir as linhas de corrente, então pelo fato do fluido ter viscosidade, eu vou ter um atrito entre o objeto e o fluido, e essa força viscosa é uma das duas importantes aqui, então é isso mesmo, e a segunda, o Gabriel respondeu, aí a força devida à pressão, que é a pressão dinâmica, e a viscosa, então eu tenho um efeito de viscosidade, certo, e um efeito relativo à pressão, pelo fato de eu estar mudando essas linhas de corrente, aí como o Victor falou, e como a gente está vendo aqui, eu tenho, o Gabriel está falando aí, eu tenho um campo de pressão que vai mudar, ao mudar o campo de pressão, eu vou ter uma força resultante disso, certo, então por exemplo, deixa eu pegar dois exemplos bem contrários aqui, para a gente ver onde, se eu pegar uma placa e o escoamento está viajando nessa direção, certo, uma placa totalmente simétrica, e lisa, aqui, por exemplo, eu tenho a força viscosa, certo, na placa, mas a força de pressão é desprezível, primeiro, porque ele é simétrico, então a pressão em cima e embaixo vai ser igual, e ele é muito fino, então a pressão aqui na frente e atrás vão ser praticamente iguais, certo, então, no caso de uma placa viajando horizontalmente, a força viscosa é muito mais significativa, certo, por quê? Porque aí eu vou ter esse perfil de velocidade que eu vou estar aqui, né, desculpa, eu vou desenhar o contrário, a placa aqui, eu vou ter esse perfil de velocidade que vai, inicialmente, era uniforme, certo, o infinito, e aí eu tenho um efeito de viscosidade que vai atrasar a parede da placa, certo, aqui, desenho errado de novo, é o contrário, nessa direção, né, ou seja, lá em cima eu tenho uma velocidade alta, não perturbada, que é essa daqui, certo, e aqui perto da placa eu tenho uma velocidade menor, então o efeito de viscosidade é importante. Um exemplo contrário seria uma placa viajando nesse sentido aqui, certo, a gente vai ver esses dois exemplos daqui a pouquinho, uma placa viajando nesse sentido aqui, ele vai causar um aumento de pressão muito grande aqui, P1, muito maior do que P2, certo, porque eu vou causar um vácuo aqui atrás, então se eu estou viajando a placa nessa direção, aqui, ou o vento nessa direção, então imagine uma placa de outdoor e o vento batendo na placa, e eu quero dimensionar isso daí. Aí, logicamente, o efeito da força de pressão relativo ao diferencial de pressão aqui é muito grande. Já o efeito de viscosidade aqui é baixo, que é basicamente aqui nos cantinhos da placa, então, nesse exemplo aqui, a força de pressão é muito significativa, né, e nesse exemplo aqui, a força de viscosidade é o mais importante. E aí, numa esfera, numa asa, num carro, num avião, num trem, num caminhão, essas coisas, aí eu vou ter as duas, certo, em algumas situações, uma é mais importante, em outras situações, a outra é mais importante, em outras situações, as duas são importantes, e aí, para calcular, é bem complexo, por isso que a gente vai para o laboratório, certo, então, se eu tiver uma geometria complicada, e se eu tiver um fluido complexo, onde eu tenho transição, turbulência, viscosa, é muito difícil a gente calcular isso de forma analítica, né, por outro lado, se eu tiver escoamento simples, geometria simples, e laminar, eu consigo calcular tudo analíticamente, tá, então, basicamente é isso que a gente vai ver aqui no capítulo 9, né, e a gente vai dando detalhes aí para vocês, então, as coisas mais importantes, de novo, lembrar o que é velocidade não perturbada, o que é camada limite, laminar e turbulento, o que é esteira viscosa, que a gente vai passar para alguns exemplos, e aí, as duas forças importantes, além da força de inércia, que é importante em todos os exemplos, né, que são as forças viscosas e a força de pressão, então, é isso que a gente vai ver até o final do capítulo 9, então, no capítulo, na parte A, que eu pus até em cinza, claro que a gente não vai ver, vocês vão ver em McFlow 2, é feito um estudo bem detalhado aí da camada limite, que a gente aqui não vai precisar na parte B, ele mostra a solução exata para a camada limite laminar, ou seja, se eu tiver uma camada limite laminar e as linhas de corrente forem bem comportadas, eu consigo calcular exatamente a força devido a esse atrito, né, e depois tem uma solução aproximada para a camada limite turbulenta, que a gente também não vai ver, vocês vão ver em McFlow 2, mas é bem parecido com aquilo que a gente viu no capítulo 8, aqui, como eu, se eu conhecer o perfil de velocidade, eu consigo calcular, a gente pode fazer como a gente fez no capítulo 8, eu vou para o laboratório e tento estimar o perfil de velocidade para cada número de remis, e daí, ao estimar o perfil de velocidade, eu consigo calcular também como eu fiz no item A. A gente vai passar bem rápido por essa parte A, porque eu vou pegar alguns dos conceitos que eles são necessários para a parte B. Os detalhes da parte A vocês vão ver em McFlow 2. E a gente vai entrar, então, depois na parte B, que é a solução de análise aproximada das ecorrelações para o ensaio do laboratório, e a gente vai focar no arrasto de sustentação, que são as duas forças principais envolvidas nesse processo que a gente viu aqui atrás, de cálculo de forças relativo ao arrasto do avião. Como é muito difícil separar a força no laboratório, o que é força devido à viscosidade, e o que é força devido ao campo de pressão, normalmente a gente vai fazer esse tipo de coisa. A gente tem um escoamento, por exemplo, viajando em uma velocidade, a gente vai dividir isso numa força medida na direção do escoamento e numa força perpendicular ao escoamento, que a gente vai chamar de arrasto e sustentação. Eu poderia pegar isso daqui, calcular a força viscosa, calcular o campo de pressão, calcular a força, decompor em força viscosa, que vai ser nessa direção, em força de pressão, que vai ser nessa direção, daí calcular, poderia, mas para geometrias complexas e para escoamentos complexos, com turbulência, com separação, é muito difícil a gente calcular isso. E aí, ao invés de fazer isso, a gente calcula essas duas forças, como a gente vai ver aqui. E cuidado que a direção dessas forças está bem determinada, mas eu vou detalhar isso quando a gente entrar agora na parte B. A força de arrasto é sempre na mesma direção da velocidade não perturbada. A força de sentação é sempre perpendicular. Isso às vezes confunde quando a gente está tendo, por exemplo, esse exemplo aqui, que é uma asa voando com ângulo de ataque, então, a pessoa tende a usar, achar que o arrasto pode ser nessa direção da asa, não é isso. A força de arrasto é uma força contrária ao escoamento, sempre na direção do escoamento. qualquer coisa, a gente volta lá. Então, na parte A eu vou passar bem rápido aqui, que vocês vão ver isso em detalhes na parte B, só para dar alguns conceitos, alguns eu já falei e outros eu vou só reforçar aqui. Então, a parte principal que vocês vão ver em Meclin 2 e que está em todos os livros da Mecânica dos Fluidos, que escoamentos externos é dividido em duas partes, uma que é perto das fronteiras, onde a gente define como camada limite e o resto do escoamento, que a gente usa as linhas de corrente para fazer o cálculo que a gente precisa. O efeito de viscosidade, logicamente, ele é importante apenas nessa pequena parte. Aliás, eu esqueci de falar, quando eu dei esse desenho aqui, esse desenho aqui, para efeitos didáticos, a gente está aumentando o tamanho da camada limite. Normalmente, o tamanho da camada limite é bem pequeno perto da superfície sólida. Para explicar o que é, a gente às vezes desenha meio exagerado. Eu tenho uma camada de limite, por exemplo, se eu tivesse esse tamanho da aerofólio, a minha camada limite seria relativamente bem mais fina do que eu estou mostrando no desenho. Isso aqui é só um efeito esquemático didático. Cuidado com isso também. Então, ela é sentida apenas nessa região pequena, perto das fronteiras sólidas, que a gente chama de camada limite. E, de novo, a gente divide em camada limite onde eu tenho laminar e turbulento, dependendo do número de rendos. e se vocês lembram lá para o número de rendos do escoamento externo, interno, a gente usava 2,300. Aqui, em geral, a gente usa o número de rendos menor que mil, é um pouquinho diferente, laminar. E maior que mil, a gente usa turbulento. Aí, pegando um exemplo bem simples, que é o escoamento mais simples possível, que é uma placa viajando na direção do escoamento, ou o ar viajando ao redor de uma placa, é o que a gente já tinha explicado. Então, eu vou ter um perfil de velocidade que, aos poucos, vai sentindo o efeito dessa viscosidade, e ele vai chegar no limite aqui do que a gente chama de laminar, onde o escoamento é bem comportado. E aí, eu tenho uma outra parte aqui, onde eu tenho o escoamento, onde ele vai sentir uma camada limite um pouco maior, e o escoamento é turbulento dentro da camada limite. Então, esse aqui seria, de novo, está exageradamente ampliado, só para vocês entenderem o conceito, a camada limite é bem mais fina do que isso. E aí, a gente ainda tem essa transição aqui entre as duas, que é difícil de calcular. Essa parte eu vou pular, mas é só para vocês saberem que tem, né? Em McFlow 2, vocês vão ver esse detalhe. Então, se eu considerar que essa altura da camada limite, que a gente chama aqui de delta, né? É a parte do fluido que é não perturbada, então, se eu tenho velocidade u infinito, essa diferença aqui é quando eu estou reduzindo de velocidade do meu escoamento, certo? Eu vou usar o conceito, em McFlow 2, vocês vão usar o conceito dessa redução de velocidade para calcular a força, certo? Então, a força ela é proporcional justamente a essa redução de velocidade. Se vocês entenderam bem os conceitos do capítulo 4, vocês vão entender bem isso em McFlow 2, mas, por exemplo, eu reduzi a velocidade que eu preciso de uma força contrária, né? a única força, a única agente externo que pode reduzir a velocidade, quando a gente viu lá na conservação de quantidade de movimento, é uma força. Então, para eu reduzir essa velocidade, eu tenho que ter uma força contrária, e essa força contrária, nesse caso aqui, está reduzindo essa velocidade da camada limite. Então, se eu calcular exatamente quanto eu reduzi de velocidade, eu consigo calcular essa força, né? É isso que vocês vão usar em McFlow 2 para calcular essa força aqui, e aí, com isso, vocês conseguem estimar o perfil de velocidade, a força, o tamanho da camada limite, várias coisas aqui que a gente vai pular da McFlow 2, tá? Então, a gente vai associar isso a um perfil de velocidade, por exemplo, quadrático, e assim por diante, a gente vai, vocês vão ver em McFlow 2 depois que ele associa a mesma coisa que a gente viu lá no experimento externo, a um número que me dá quanto que o perfil de velocidade está sendo retardado ou não, né? Eu posso relacionar isso a um perfil quadrático, com o perfil grau 3, 4, e assim por diante, né? O mais importante que vocês vão ver é que ao ter o perfil eu consigo calcular aquele que a gente chama de fator de atrito, né? Que é o fator de velocidade. E consegue chegar em números como esse daqui que é proporcional ao número de rendas, tá? Então, isso, não se preocupem muito em entender, né? Que vocês vão ver em detalhes em McFlow 2. Aqui tem um exemplo se eu assumir diferentes perfis de velocidade, diferentes tipos aqui, eu consigo chegar a esse perfil de velocidade que, basicamente, o que eu quero calcular é a força, né? Se eu quero calcular a força, eu quero relacionar a força com essa tensão de cisalhamento. E se vocês lembram, lá no capítulo 7 a gente definiu essa coeficiente de CF aqui como proporcional a essa força de cisalhamento, certo? E a gente, para chegar a um número dimensional que é CF, a gente dividia pela pressão dinâmica e esse número a gente chegou lá no capítulo 7 e a gente mostra na parte A aqui que vocês vão ver em detalhes do McFlow 2 que essa força é realmente proporcional a essa pressão dinâmica e vai ser proporcional ao número de remis. Então, basicamente, vocês vão ver vários detalhes de como calcular esse coeficiente de atrito aqui que a gente chama, tá? Vou passar a parte, aí ele dá para laminar, para turbulento, ele mostra aqui para cada tipo de escoamento turbulento, conforme eu mudo o eta, vai mudar esse coeficiente aqui, vai ter constantes diferentes, então, dá para chegar na solução exata e dá para chegar nessa pressão aqui, por exemplo, aqui que você, eu achei importante passar por isso aqui para a gente entender aquele ponto de separação, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho laminar, né, no início, depois eu tenho transição, depois eu tenho turbulento, depois a gente vai tendo um ponto em que a diminuição de pressão é tão grande que eu tenho o que a gente chama aqui de fluxo reverso, o que é um fluxo reverso? Eu tenho um gradiente de pressão contrária ao escoamento, né, e aí eu começo a ter fluxo na direção contrária ao escoamento aqui, né, por que que esse fluxo existe? Porque eu estou reduzindo demais a velocidade perto aí da camada limite e aí eu tenho aqui fora da placa eu tenho uma pressão maior e aí eu tenho um efeito de pressão contrária aqui que vai começar a causar esse ponto de separação, ou seja, por que separação? Porque eu começo a ter uma direção do escoamento, algumas partículas do fluido estão se movimentando no sentido contrário às outras, né, então eu começo a ter esse ponto, esse fluxo reverso e aquele ponto de separação que a gente chama de S lá naquela desenha, né, e isso vai causar mais alguns efeitos também contrários, não só o atrito como essa diferencial de pressão vai mudar, né. E aí a gente, mesma coisa no capítulo 8, tem perfis de velocidade, laminar, turbulenta, a gente vai sumindo, tá, então isso aqui era mais para dar uma passada aí pelo A para ver o que vocês vão ver no 2. A única coisa que eu gostaria que vocês guardassem dessa parte A aqui é esse, o conceito desse, essa fórmula aqui que a gente vai continuar usando na parte B, né. Então se eu tiver, por exemplo, os fluimentos com uma placa, o que eu quero calcular entre a placa e o fluido é a força, né, no caso aqui seria uma força de arrasto da placa que é uma força na direção da placa, né. Na placa, como eu só tenho atrito, não tenho efeito de pressão, essa força vai ser só devido ao atrito, então ela é só devido à tensão de desalhamento na parede da placa. Então se eu quiser calcular a força ou se eu quiser eu estimar o coeficiente de atrito, eu consigo relacionar essa força com esse coeficiente de atrito. Na parte A, vocês vão ver que eu consigo fazer isso analiticamente, na parte B a gente consegue fazer isso em laboratório, ou seja, vou lá para o laboratório, eu coloco essa placa num túnel de vento, meço a força que eu tenho que fazer conforme eu vou aumentando a velocidade e aí eu consigo relacionar esse coeficiente de atrito aqui com a tensão de desalhamento. E em geral, como a gente vai ver, ele é função do número de reinos, esse tipo de coisa, porque a gente já mostrou que a força viscosa é importante, então o número de reinos vai ser importante. Então guardem esse coeficiente, esse CF aí, que a gente vai explicar primeiro o CF em situações em que eu só tenho o atrito e a diferença do CF para os outros dois que a gente vai ver aqui, que é o CD e o CL. Então, o CF é o coeficiente de arrasto que é calculado pela força devido a forças viscosas numa determinada geometria, certo? Em problemas mais complexos, como a gente não consegue diferenciar a força do atrito e a força de pressão, a gente junta as duas e decompõe essas duas em duas componentes aqui, a força de sustentação e a força de arrasto. e aí a gente vai para o laboratório tentar calcular o coeficiente de arrasto e o coeficiente de sustentação e a gente vai relacionar esse coeficiente com a força. É isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né? Por que a gente faz isso? Porque é muito difícil separar os efeitos desse exalhamento, né, de viscosos e de pressão. E aí a gente vai seguir a mesma linha que a gente viu no capítulo 8, né, eu vou pular um pouco como a gente chega nisso, porque a gente já viu no capítulo 7, mas se tiverem dúvidas vocês me parem. Eu teria que determinar que essa força de arrasto, por exemplo, então vamos supor que eu quero calcular a força de arrasto numa esfera lisa. Eu tenho lá uma esfera lisa, eu tenho uma velocidade não perturbada aqui, mas, e aí eu quero calcular qual que é a força de arrasto dessa esfera lisa, por exemplo. Eu teria que partir para a mesma coisa que a gente viu lá no capítulo 7, né, eu teria que determinar quais são as dimensões, as grandezas aí envolvidas, importantes para o problema, que a gente já tinha visto que era a geometria, ou seja, a força de arrasto vai ser proporcional ao tamanho da bola, né, da esfera, ela, a velocidade vai ser importante, logicamente, quanto maior a velocidade, maior, a gente espera que maior a força de arrasto, e ela é proporcional às propriedades do fluido, viscosidade e massa específica, que vão ser importantes nesse problema. Quanto maior a viscosidade, também maior a força de arrasto, e assim por diante, né, então a gente, ao invés de fazer detalhadamente testes para cada uma delas, a gente chegou, como a gente fez lá no capítulo 7, que a força de arrasto dividida pela pressão dinâmica, ela é proporcional ao número de rendas, como a gente tinha chegado lá atrás. E a gente define aqui, então, isso é uma definição, tá, o coeficiente de arrasto como sendo a força de arrasto dividido pela pressão dinâmica, dividido pela área. A gente define dessa forma, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a gente já viu que esse número aqui é um número importante, que aparece várias vezes, né, como a gente viu lá no capítulo 7, a área é importante também aqui, e a força de arrasto vai ser proporcional a essas duas coisas. Então, a gente mostra que isso, ela vai ser função aí do número de reinos, função da pressão dinâmica, função da área. Isso a gente mostrou lá no capítulo 7, aqui a gente vai usar isso para fazer esse cálculo. Uma pequena observação aqui que a gente não vai usar em McFlu 1, vocês vão ver em McFlu 2, mas que logicamente se eu começar a aumentar demais a velocidade não perturbada aqui ou da esfera e tal, eu começo a ter efeitos de compressibilidade envolvidos. Então, eu posso depender também do número de mátrica, certo? Que é a velocidade sobre a velocidade do som. Então, essa força aqui que a gente está vendo, a gente está assumindo que eu tenho escoamentos subsônicos com o número de mátrica abaixo de 0,3. Se eu tiver o número de mátrica acima de 0,3, aí eu já vou ter que considerar efeitos de compressibilidade que a gente não vai ver em McFlu 1, vocês vão ver na segunda parte do estudo do McFlu 2. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, às vezes até esqueço de citar, as formas que a gente está vendo, os gráficos, a teoria aqui, ela vale para escoamentos incompressíveis. está mátrica menor que 0,3. Em algumas situações também eu vou depender do número de fraud, mas aqui a gente não vai também ver isso aqui nos detalhes. Então, vamos lá. Se tiverem alguma dúvida, vamos parando. Eu estou vindo um pouco mais devagar aqui, mas se tiverem dúvidas, me parem. A força de arrasto, por exemplo, então se eu, a força de arrasto devido, por exemplo, de uma placa plana, Ah, esqueci de perguntar para vocês, de perguntar. Nesse caso da esfera aqui, por exemplo, quem saberia dizer qual é a força de sustentação? Exatamente. O Gabriel respondeu aí, ela vai ser zero porque ela é simétrica, certo? Então, imaginem que aqui eu tenho uma força de atrito, certo? E aqui eu tenho uma força de atrito também. Como é simétrica, eu tenho a força de atrito, ela tem uma componente aqui horizontal, e aqui eu tenho uma componente horizontal, certo? As duas vão contribuir para ter uma força de arrasto, certo? Eu vou ter uma componente vertical, que aqui é para cima, e aqui eu vou ter uma componente vertical, que aqui é para baixo. Então, como o Gabriel disse aí, como essa componente para cima e para baixo são iguais, porque a esfera é simétrica, a força de sustentação, ou seja, quando eu tiver objetos simétricos se deslocando no fluido, a sustentação vai ser zero, porque a força de cima e de baixo vão ser iguais. A mesma coisa vale para o campo de pressão, né? Se eu tiver uma pressão aqui, uma pressão aqui que eu tenho que calcular, aqui eu tenho uma outra, eu tenho um campo de pressão que ele é simétrico também. Então, a componente de pressão aqui e daqui, ela vai de novo contribuir para a força de arrasto, mas a sustentação ela vai ser simétrica em cima e embaixo. Então, a sustentação é zero. Eu vou definir também lá para frente uma força de sustentação que vai ser igualzinho à fórmula, né? V ao quadrado, a área, a gente vai ver. Só que, toda vez que eu tiver um objeto simétrico, essa força de sustentação vai ser zero, porque eu tenho força na parte de cima e na parte de baixo iguais, tá? Mas ele é definido da mesma forma, o coeficiente de sustentação é a força de sustentação sobre pressão dinâmica sobre área. Em alguns casos, a sustentação vai aparecer, em outros casos, não. A força simétrica. Então, vamos pegar um exemplo simples, que eu experimento sobre uma placa plana e eu quero calcular aqui o arrasto. Então, de novo, vamos pegar uma placa plana aqui e vamos ter um ar não perturbado aqui. Qual seria a força devido à pressão aqui? Quem saberia eu ia responder a força de pressão. Então, eu tenho a força viscosa, certo? E a força causada pelo campo de pressão. Qual seria a força causada pelo campo de pressão? Nesse caso. De novo, respondeu aí, o Matheus é zero, certo? Porque a força de pressão aqui em cima e embaixo eu tenho a mesma pressão, então eu não vou ter força. Eu talvez tivesse uma força de pressão, talvez não, eu vou ter uma pequena força de pressão pelo fato, se eu tiver uma linha de corrente aqui, a pressão aqui, a montante, a P1 aqui, vai ser um pouquinho maior do que a P2. Mas considerando uma placa de espessura desprezível, essa diferencial de pressão é tão pequena perto da força de atrito que a gente despreza, certo? Então, para efeitos didáticos, eu estou desprezando essa força de pressão e aqui, então, numa placa plana a gente só tem o atrito, certo? se a gente só tem o atrito, posso calcular a força do arrasto vai ser a própria força das forças viscosas, né? E se ela só é dada pelas forças viscosas, eu conseguiria calcular dessa forma aqui, ou seja, eu tenho a integral na superfície da placa, a tensão de cisalhamento na placa, vezes o DA. Então, eu pegaria cada elemento de ar aqui, se eu tiver uma placa, Pegaria cada elemento aqui, calcularia a tensão de cisalhamento, multiplicaria pela área e faço o cálculo, tá? E aí, a gente não vai ver, né? Vocês vão ver o McFlow 2, mas se eu tivesse o perfil de velocidade, eu conseguiria calcular isso exatamente, certo? Ao calcular isso, eu vou usar aquele conceito lá da, do coeficiente de atrito, por isso que eu pedi para vocês guardarem, né? Então, se eu tiver como calcular o coeficiente de atrito, eu tenho como, esse coeficiente de atrito, ele é, lá atrás a gente viria, ele vai ser, proporcional ao número de reino, isso aí vai depender do perfil, se é laminar, turbulento, se é um turbulento com etra maior, menor, cada um deles tem alguma forma, certo? Mas eu calculando esse coeficiente de atrito, se eu conseguir calcular o coeficiente de atrito, eu consigo ter o coeficiente de atrito, eu consigo colocar isso daqui numa forma e consigo integrar, certo? Eu conseguiria calcular o CD, tá? Em uma situação como essa, eu conseguiria calcular o CD, mas isso vocês vão fazer lá em MECFLU1, mas logicamente, para uma geometria mais complexa, quando eu tenho um campo de pressão complexo, ou quando eu tenho turbulência, essas coisas, eu já não consigo calcular isso, tá? Aqui, então, eu não vou dar muito detalhe em como a gente chegar no CD, tá? Porque a gente, vocês vão ver em MECFLU2, mas a explicação está aqui, por exemplo, se eu consigo ter o perfil de velocidade, eu consigo estimar essa relação, se eu consigo estimar essa relação, eu tenho CF, se eu tenho CF, eu tenho a tensão desses elementos, se eu tenho a tensão desses elementos, eu vou colocar aqui e calcular o CD, tá? É isso, basicamente, que ele fez aqui. Pegou o CF numa situação específica, colocou lá dentro da integral, fez a integral, e chegou no CD como função desse CF, tá? Então, para exemplos como esse, por exemplo, eu poderia tanto calcular o CF quanto calcular o CD, certo? Então, eu tenho lá uma placa, que está aqui, eu tenho uma, essa placa está viajando aqui numa direção do escoamento, né, paralela ao escoamento, então, eu conseguiria estimar isso analiticamente, calculando CF, ou consigo estimar o CD, né, através dessa fórmula aqui que a gente viu aqui, né, integrando o FD é a integral do tensão desses elementos DA. E aí, eu chego exatamente no, tá, meu maldo aqui, eu chego exatamente em expressões como essa, então, se eu tiver escoamentos laminares, turbulentes, eu consigo calcular o CD, tá? Aqui é um outro exemplo, tá? Eu vou mostrar direto o gráfico, tá? Então, isso daqui é um gráfico feito a partir da teoria da parte A, tá? Por isso que eu não vou dar muito detalhe aqui, mas na parte A a gente aprende a calcular o CF para laminar, para transição, para turbulento, para turbulento com diferentes níveis de turbulência aí, que varia aquele eta, né, o perfil de velocidade e tal, eu conseguiria chegar nesse gráfico aqui, que é o número, o coeficiente de arrasto como função do número de reinos, certo? Então, por exemplo, a número de reinos abaixo, abaixo de certo valor aqui, eu conseguiria calcular o valor da camada limite. Depois, em algum momento aqui, eu vou ter uma transição, e ele vai pular para a camada limite turbulenta. E aí, para turbulento, eu estimaria um perfil de velocidade, calcularia o CF, calcularia aqui nessa forma, né, e calcularia isso daqui. Então, aqui um exemplo, né, para a gente calcular, aqui é outro exemplo, para outra faixa de reinos, aqui, assim por diante, eu chegaria em gráficos como esse. No laboratório, por exemplo, ao invés de calcular, eu faria o inverso, que é o que a gente vai ver agora mais em detalhes na parte A. eu iria lá para a placa, eu vou lá no túnel de vento, vou aumentando a velocidade, e vou tentar chegar nessa função aqui, né, como é que essa velocidade vai mudando, ao mudar a velocidade, eu vou calculando a força, ao mudar a velocidade, eu estimo o número de reinos, ao estimar o número de reinos, eu vou calcular a força. A força, com a força, eu calculo o CD, certo? Então, ao calcular a força, eu estimo o CD, e eu conseguiria colocar um gráfico como esse aqui. Se não deu para entender, me parem, tá? Então, aqui é um exemplo, agora eu vou pegar aquele exemplo oposto, tá? Aqui eu não vou fazer, tá? Se vocês quiserem, eu já tenho um exemplo 9.5 aqui do livro, em que ele dá, por exemplo, se eu tiver essa força, qual vai ser, por exemplo, a força de arrasto num superpetroleiro aí de 360 metros de comprimento. Ele aproxima a geometria de um petroleiro a uma geometria em paralelopípedo, né? Aí ele tem a área frontal, tem a área lateral, eu consigo calcular essa área submersa aqui, e aí, ao ter a área submersa, eu tenho a velocidade, ao ter a velocidade, eu consigo calcular o número de reinos, como está aqui, certo? Ao ter o número de reinos, eu consigo estimar se é laminar ou turbulento, se for laminar, eu vou usar essa curva aqui, se for turbulento, eu vou usar essa curva aqui, calculo o CD, e ao calcular o CD, eu calculo a força, que é essa força aqui, certo? Então, é só um exemplo 9.5, eu não vou passar por ele, é basicamente uma receitinha de bolo, né? Então, eu tenho a área, eu tenho a pressão dinâmica, que é dada pela velocidade, eu tenho a... eu consigo calcular o número de reinos para saber se é laminar ou turbulento, e aí eu consigo calcular o CD, a partir do CD, eu calculo a força, né? Nesse caso, logicamente, ele está simplificando, aproximando aí, um navio por um... para ser fácil de calcular, tá? Agora, vamos para o outro exemplo extremo, né? Que aí, a gente vai pegar os dois extremos aqui, que foram os dois que eu citei lá no início da aula, e depois a gente vai ver como fica em situações intermediárias, né? Então, um exemplo extremo é a placa viajando na direção do escoamento, e a outra exemplo extrema é essa placa viajando na direção ortogonal aqui do escoamento. E aqui, como a gente já falou lá na frente, o efeito viscoso é muito baixo, e o efeito de pressão é muito alto, certo? Então, se eu desprezar o efeito viscoso, sabendo que ele é muito baixo considerando pressão, a força de arraso pode ser calculada pela integral de PDA, ou seja, se eu souber a pressão amontante e ajusante, eu consigo calcular a força. E como é muito difícil calcular esse campo de pressão, essas coisas aí, e em situações intermediárias, como esferas, aviões, asa de avião, trem, enfim, eu tenho as duas forças, a gente vai recorrer ao laboratório, como a gente vai ver a partir de agora. Então, como que a gente faria, por exemplo, para recorrer ao laboratório? Eu pegaria uma placa, usaria aquela lei de semelhança, faria aquelas mesmas coisas, eu não vou fazer tudo de novo, a gente sabe já que a gente vai ser proporcional ao número de reino se o efeito viscoso for importante, e a gente vai ser proporcional a outros números adimensionais se o efeito de pressão for mais importante. Como aqui o efeito de viscosidade é baixo, a gente espera que essa força de arrasto dependa, não dependa muito do número de reino, certo? Por que que ela não vai depender muito do número de reino? Quem saberia me dizer? Por que que é essa? Pode falar. que como a gente não tem muito efeito de viscosidade aí, é só efeito da pressão, então o reino que depende bastante da viscosidade não seria tão importante. Exatamente. Então, a gente sabendo que o efeito de viscosidade é importante, a gente nem consideraria o reino, mas pelo próprio gráfico aqui, dá para ver que para um determinado razão de aspecto, aqui vamos pegar uma placa de razão de aspecto 4, por exemplo, o CD é constante, certo? Então, ele não está dependendo da velocidade, não está dependendo do fluido, ele tem um CD constante. Então, lembra que, quando a gente chegou naqueles números adimensionais, né, lembra da esfera, deixa eu pegar a esfera aqui atrás, a esfera, por exemplo, ela dependia de 4 números, 4 grandezas principais, tal, e ao reduzir para as 3 grandezas, a gente, assim, aqui eu tenho 4, mais um 5, 5 menos 3, né, que era o número de dimensões do problema aqui, eu tinha dois números adimensionais importantes aqui. A gente chegou no número de reinos e nesse número aqui, que era a força sobre a pressão dinâmica. Se, por exemplo, eu já não vou depender mais dos reinos, efeito de viscosidade, eu só vou ter 3 números aqui. e aí, ao invés de depender de duas coisas, eu vou depender de uma só. Então, sabendo que depende de uma só, ela é uma constante, certo? Então, a força de arrasto aqui é uma constante para uma determinada placa de determinado tamanho, ou seja, eu não estou dependendo mais do número de reinos, eu estou dependendo só da geometria, certo? Então, aqui ele está dando um exemplo, quando eu vou para o laboratório e para diversas placas com razões de aspectos diferentes, eu estou dando o CD aqui. Por exemplo, uma placa de razão de aspecto 2, eu tenho um CD de 1.3, 2, mais ou menos, e assim por diante, até que eu vou subindo para 1.4, numa razão de aspecto 20. Mas o CD não está variando muito aqui, ele está variando, por exemplo, numa faixa de 1,2 até 1,4, como vocês estão vendo, dependendo aí de B e H. Aqui são outros exemplos onde eu vou para o laboratório e vou medir o meu CD como função da geometria. Observem que eles estão fazendo sempre aqui a ressalva de reinos maior que 1.000, ou seja, ele é turbulento, né? Para laminar, talvez mude um pouquinho, o efeito viscoso passa a ter algum aspecto, mas para turbulento, quanto maior a velocidade que adora essa placa, mais turbulento vai ser o esclamento, menor o efeito de viscosidade, maior o efeito de pressão. E se eu tenho só o efeito de pressão, ele não vai depender mais de dois números dimensionais, vai depender só de um. Então, a gente consegue tabelar o CD uma constante. Então, aqui ele tem vários CDs, por exemplo, para razão de aspecto infinito, aqui, para razão de aspecto 1, que dá mais ou menos 1. Tem um disco, 1.17, tem um anel, que é 1.20, tem aqui um hemisfério, com a extremidade aberta na direção do escoamento, é 1.4, como a gente vai ver, um hemisfério com a extremidade faceando, o ajusante, que é o contrário aqui, aí vai ser bem menor, logicamente, para uma seção parecida com uma telha aqui, que a gente chama seção em C, escoamento viajando na direção do escoamento, já é um escoamento bem alto, se vocês pegarem aqui, porque aí o efeito de pressão vai ser bem mais alto. Se eu tiver o contrário, essa telha viajando ao contrário, ou C, mas faciando ajusante, já é 1.2, a gente consegue calcular em laboratório, para vários tipos de geometria aqui, a gente consegue calcular o coeficiente de arrasto, certo? E a gente vai tentar relacionar o nosso objeto a esse tipo de coisa, já sabendo, aqui dá para ver, embora não tenha todas as geometrias, mas já dá para ver, por exemplo, que um escoamento desse daqui, por exemplo, é o maior CD, né? Por que ele é o maior CD? Logicamente, esse tipo de geometria vai ter o maior arrasto possível, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um objeto que tenha um arrasto grande, por exemplo, paraquedas, eu vou escolher um formato que tenha um alto coeficiente de arrasto, porque o objetivo do paraquedas é diminuir a velocidade, então quanto maior o coeficiente de arrasto, da geometria que eu escolhi para o paraquedas, melhor, certo? Se eu quiser, por exemplo, o contrário, se eu quiser viajar um objeto, vamos para que eu queira viajar esse objeto aqui no ar, e o coeficiente de arrasto é muito grande, eu posso colocar uma superfície como essa na frente, então dá para ver que eu estou reduzindo aqui, por exemplo, de 1.17 para 0.38, praticamente em três vezes a força de arrasto, né? E assim por diante, eu vou basicamente tabelar tudo isso em laboratório e tal, e para cada problema tentar escolher o tipo de geometria que a gente quer para aquele objetivo que a gente quer. Às vezes a gente quer um arrasto grande, a gente quer um arrasto pequeno, a gente quer sustentação, a gente às vezes não quer sustentação e assim por diante, tá? A primeira coisa, então, que fica aqui é que para esse tipo de problema, quando a força de pressão é mais significativa e os efeitos viscosos diminuem, não sei se vocês lembram, lembra aquele gráfico da esfera de novo, que a gente vai voltar a ele daqui a pouquinho, acho que ele vai aparecer daqui uns slides, mas aqui no início ele era a função do número de reinos, depois ele passava uma região toda constante, depois ele caía, né? Então lembra que esse início aqui é a força de arrasto, então era uma força de arrasto devido a a escomento laminar, isso aqui por uma esfera, não tem nada a ver com esse desenho aqui, mas só para mostrar, então lembra que ele era a função do número de reinos de função da pressão dinâmica, então por isso que um relacionava com o outro. A partir daqui, lembra que a esfera, o efeito viscoso era pouco significativo e já tinha um efeito de pressão importante, então lembra que o fator, o CD aqui, na verdade, o CD, ele era praticamente uma constante, ou seja, para uma esfera vai parecer algo parecido por aqui, eu poderia tabelar a esfera aqui também, e colocar o valor da esfera, que é esse valor que vai aparecer daqui a pouquinho, ou seja, para reinos maior do que mil, aqui por exemplo, eu teria os primeiros, eu acho que aqui era um pouquinho maior, o mil ainda está em uma transição aqui, mas acho que é 10 a 5, mais ou menos, eu consigo mostrar que a esfera tem um CD constante. E aqui também eu consigo mostrar no laboratório, aumentando velocidade e tal, que essa força, ela é função muito mais da geometria do que da velocidade contrária, isso está relacionado a isso, o efeito de pressão é muito mais significativo do que o efeito viscoso. Está logo no slide seguinte, que eu devia ter lá. Então, isso aqui é o que eu queria mostrar, seria mais fácil aqui, lembra que na esfera a gente mostrou que no início ele é função, para laminar ele é bem função para o número de reinos, aí o número de reinos vai diminuindo a importância conforme eu vou na transição, e essa região aqui eu tenho um CD que é constante, então para uma esfera eu tenho um CD mais ou menos 0,40 e pouco. Se for comparar aqui, ele é meio próximo desse 0,38 aqui, praticamente a geometria da esfera que a gente tem aqui em um número de reinos a partir, não está certo, é mil mesmo, está dando aqui, então a partir de mil eu já tenho um escoamento que depende aqui do junho, então para laminar e aqui para essa faixa aqui um pouquinho de transição, eu teria que calcular como função de reinos o CD, e para ali nessa faixa, e depois a gente vai daqui a pouquinho, talvez na aula que vem, não sei se vai dar tempo hoje, desse efeito aqui, eu já expliquei algumas vezes, mas hoje eu vou explicar em detalhes, que é justamente quando é aquele, então no início eu tenho aquele ponto de separação, que acontece aqui na esfera, e esse ponto de separação conforme eu vou aumentando a velocidade, ele vai ocorrendo cada vez mais na frente, vai chegar num ponto que esse ponto de separação vai acontecer logo aqui na frente da esfera, que é essa queda brusca aqui, e aí a gente tem uma queda brusca de força de arrasto, por que tem uma queda brusca? Porque a componente aqui na frente tem uma pressão muito alta, e aqui atrás tem uma pressão baixa, a hora que essa separação vai lá para frente, essa pressão aqui na frente vai ficar baixa também, então o diferencial de pressão vai cair muito, então eu tenho uma queda de pressão muito significativa aqui, e depois que a separação já passou para frente, aí começa a aumentar de novo, começa a aumentar aqui o cursinho de arrasto, vai chegar próximo, mas aqui já são valores muito altos. Então, por exemplo, a gente vai ver se der tempo hoje, mas se não no ano que vem, mas por exemplo, a gente falou das rainhuras aqui de uma bola de golfe, então, uma bola de golfe, por exemplo, ela tem o objetivo de atingir essa região aqui, então para isso a gente deixa ela bem rugosa, quanto mais rugosa, mais na frente vai ser o ponto de separação, como a gente vai ver aqui em alguns exemplos, então a bola de golfe, por exemplo, ela tenderia a trazer o ponto de separação muito mais rápido para a parte da frente, então, ao trazer mais rápido, diminui o CD, diminui a força de arrasto, então a bola de golfe vai mais longe, isso é meio contrário ao que a gente imagina, a gente imagina que uma bola rugosa vai viajar mais lentamente, no livro até ele tem um texto ali que ele fala, foram feitos testes com bola de golfe lisa e bola de golfe rugosa, e aí foram várias tacadas, e aí o comprimento médio, quão longe chega a bola de golfe nas tacadas por uma bola de golfe lisa, é muito menor do que uma bola de golfe rugosa, justamente por esse efeito aqui, então isso mostra que a gente pode começar a mexer no nosso problema, com engenheiros, para a gente atingir um determinado objetivo, por exemplo, eu vou mexer na velocidade da bola de golfe para que ela viaje mais longe, por exemplo, uma bola de futebol, como a gente sabe, eu falei lá no começo também do curso, eu acho que cheguei a citar, por que uma bola de futebol tem ranhuras aqui, por que ela tem um desenho e ela tem uma, ela não é lisa, quem saberia dizer, quem joga futebol, quem gosta de bater escanteio, ou faltas com efeito, por que uma bola de futebol normalmente tem essas ranhuras aqui, essas ranhuras em geral são não simétricas, quem poderia, o que que vai, pode falar. Eu não jogo muito futebol não, mas eu imagino que para criar uma diferença de pressão ali, para deixar os efeitos que a gente vê no futebol. Exatamente, perfeito, assim, então uma bola de futebol lisa, ela teria um arrasto, certo? Mas uma bola de futebol simétrica, deixa eu só desenhar um pouco, uma bola não simétrica com o raiu, ela vai causar também sustentação, certo? Então lembra que a força de arrasto, ela é a direção contrária, então se eu chutar uma bola de futebol, ela vai diminuir a velocidade com o tempo, porque eu tenho uma força contrária àquela bola, certo? Então essa é normal, vai acontecer em qualquer situação, devido ao atrito, aqui da bola, como a gente já está vendo, se eu quiser calcular, eu vou usar exatamente esse gráfico aqui para calcular. Mas uma bola não simétrica, ela vai fazer com que eu tenha uma distribuição de pressão em cima e embaixo da bola diferentes. Ao ter uma distribuição da bola em cima e embaixo diferentes, eu vou ter uma força na direção perpendicular que ela vai ser o que a gente chama de sustentação, por isso que o nome às vezes confunde, por isso que eu estou enfatizando bastante nisso, a sustentação não necessariamente é uma força que vai sustentar o objeto como é o típico de um avião, de uma área de avião. Na bola, por exemplo, ela vai simplesmente causar uma força perpendicular ao escoamento. Ao causar essa força, ela vai desviar a trajetória da bola, certo? Ao desviar a trajetória da bola, essa não simetria vai estar numa outra dimensão, e aí ela vai desviar de novo, certo? Ela vai desviando com o tempo conforme essa bola vai se... Se eu chutar uma bola, por exemplo, não simétrica, ela vai ter um desvio de caminho. Isso dificulta para o goleiro, o que eles querem com isso é dificultar para o goleiro e ter mais gols, um esporte com mais gols, por exemplo. Outro exemplo que a gente vai ver daqui a pouquinho é uma bola girando, quem chuta falta em futebol ou quem joga uma bola que queira dar efeito, que acontece também se eu deixar uma bola girando, o ar que está vindo aqui, ele vai caminhar com maior velocidade nessa direção do que essa, certo? O próprio atrito da esfera aqui com o ar, ao girar, ele vai jogar mais ar para o lado de cima do que para o lado de baixo. Isso também vai causar uma sustentação. Então, se eu, por exemplo, chutar uma bola com um giro, com uma rotação, por isso que eu perguntei do escanteio ou falta, você vai fazer com que a bola faça uma curva. E aí, ao fazer a curva, também dificulta e assim por diante. Logicamente, isso tudo considerando que eu não tenho vento. Se eu tiver o vento, eu tenho ainda o efeito do vento que vai dificultar ainda mais a trajetória, a gente chegar numa trajetória. Mas aqui são vários exemplos que eu estou mostrando aqui, assim, nos esportes, em várias áreas como engenheiros, a gente pode usar esses conceitos aqui para que a gente consiga fazer um determinado efeito conforme aquilo que a gente quer. Às vezes a gente quer mais arrasto, mais sustentação, a gente quer esse tipo de coisa que a bola vá mais longe, que ela tenha um efeito e assim por diante. Então, isso eu estou detalhando para vocês. A gente vai ver mais um pouquinho de teoria aqui, depois, na aula que vem, a gente entra em alguns exemplos. Então, vamos lá. Escoamento sobre esfera e cilindro. A gente está partindo das geometrias mais simples e indo para cada vez mais complicadas. Então, o mais simples possível, uma esfera é uma placa. Então, com essa placa, a gente viu que a gente consegue até calcular as forças, a partir do que a gente veria na parte A. Então, essa placa pode estar na direção do escoamento e aí eu usaria a tensão de desalheamento para fazer esse cálculo. Ou ela pode estar na direção contrária ao escoamento, daí eu precisaria da distribuição de pressão e poderia calcular também. Como é difícil ter essa distribuição de pressão, a gente vai para o laboratório e mede esse coeficiente de arrasto e, pela teoria do capítulo 7, a gente já sabe que esse coeficiente de arrasto vai ser constante desde que eu não esteja no escoamento de velocidade muito baixa, o reino de muito baixo, porque nessa situação a só distribuição de pressão é que é mais importante. E aí eu posso tabelar isso para várias unitrias, assim por diante, para tabelas e tal. E aqui a gente está pegando esfera e cilindro, que eu tenho uns comentários parecidos aqui, arrasto de pressão e atrito. Então, nesse caso, a gente vai ter os dois. No caso de arrasto de pressão e atrito, a gente tem tanto a contribuição da viscosidade quanto a contribuição do... e aí a gente pode calcular essas forças de arrasto para situações em que eu tenho escoamentos laminares, por exemplo, eu posso calcular o CD como função aí do número de rendos, eu posso calcular a força de atrito para escoamentos com velocidades muito baixas, mas em velocidades mais altas, aí a gente vai ter que partir para escoamento para laboratórios, saios do laboratório e tal. E aqui a gente está dando... vai ver alguns exemplos a mais, alguns eu já vi, esse da esfera, a esfera rodando, a esfera não simétrica, a esfera com rugosidade, sem rugosidade, porque isso daqui é para uma esfera lisa, e aqui ele está dando um exemplo de distribuição de pressão em torno da esfera lisa, que é também para cilindro, vale a mesma coisa, em função aí do ângulo, desse ângulo aqui, distribuição de pressão em função do ângulo θ, como que essa distribuição vai se dar ao longo do caminho aqui, então logo que ela bate no ponto de estagnação aqui, depois como é que ela viaja ao longo do tempo. Então esse exemplo pontilhado aqui seria o exemplo, por exemplo, de uma esfera totalmente lisa, certo? Com uma velocidade muito baixa, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem aqui, eu vou botar isso aqui como uma função, o coeficiente de pressão, que é a pressão menos a pressão infinita, lembra que a gente definiu lá no capítulo 7 também, dividido pela pressão dinâmica, certo? Então se eu pegar, por exemplo, o escoamento que é o do ângulo do cilindro, uma esfera, né? E pegar a percepção de pressão ao longo desse caminho aqui, no início, antes do ponto de estagnação, eu tenho a pressão que é praticamente 1, aí depois a pressão vai diminuindo, né? Conforme eu venho aqui, e depois ela vai aumentar de novo, chegando de novo lá atrás, no valor 1. Então se eu tiver um escoamento bem simétrico, um escoamento laminar, a linha de corrente vai seguir esse caminho, vai ter uma pressão aqui e aqui mais baixo, e a distribuição de pressão vai nesse sentido aqui dessa linha pontilhada, certo? Então aqui está a esfera. Se eu começar a aumentar a velocidade, o que acontece? Eu começo a aumentar a turbulência, né? Aumentar a turbulência, eu vou começar a ter a camada limite de turbulência e, eventualmente, o ponto de separação. Eu partiria, por exemplo, para essa segunda linha aqui, né? Que é uma distribuição de pressão, né? Ela vem aqui, no início ainda tem uma velocidade não tão perturbada, tão continua o laminar, como a gente está vendo nessa linha cheia aqui, ele vai subindo aqui, mas aí no ponto que eu tenho a turbulência, separação, eu vou ter uma variação aqui, né? de pressão, ou seja, a pressão vai cair muito mais aqui atrás, certo? Ao cair muito mais aqui atrás, se eu tenho uma pressão aqui muito menor do que essa pressão aqui, aí eu vou ter uma força devida à pressão, né? A componente vertical, que no caso é simétrica, ela vai se cancelar, mas a horizontal vai continuar acontecendo, então eu vou ter uma força de arrasto maior, certo? E aí passa a ter uma força de arrasto. Conforme eu vou aumentando a velocidade, esse ponto de separação vai ocorrendo cada vez mais cedo, certo? Ou seja, mais próximo desse ponto de 90 graus aqui, que é esse ponto aqui. Se ele for muito cedo, aí eu vou ter até essa linha aqui com os pontos, onde o ponto de separação ocorreu na parte da frente da esfera, que é o que eu estava falando para vocês. Aí eu já vou ter uma distribuição de pressão, que é essa daqui, mais ou menos isso, que na parte de trás da esfera e uma parte da parte da frente da esfera também já é menor. Na frente ela continua maior, mas a diferença diminui, então por isso que eu tenho aquela queda brusca de pressão que a gente viu aqui. Aqui, para o cilindro é a mesma coisa, então eu só coloquei o gráfico aqui, mas a gente não vai explicar tudo de novo, Então, aqui lá é uma esfera. O cilindro é o mesmo tipo de gráfico, vejam que ele só muda um pouquinho o valor aqui, certo? Então lembra que da esfera ela é mais ou menos 0,4, não está muito horizontal. Aqui, para essa faixa em que é turbulento ele é mais ou menos 1, então ele é um pouquinho diferente, eu acho que ele está mais próximo disso aqui, parece que é parecido com o cilindro, que aqui é 1,2. Logicamente, o cilindro, como ele tem a parte de trás, ele vai ter um pouquinho menos de diferencial de pressão, então ele é um pouco menor do que esse 1,2 aqui. Aqui eu vou, viajando isso daqui, eu vou causar mais vácuo do que se eu tivesse uns cilindros, né? Por quê? Porque aqui a linha de corrente vai se preservar por mais tempo do que essa, né? Isso aqui eu vou ter um descolamento muito mais rápido, por isso que esse CD aqui é 1,2 e do cilindro aqui é próximo de 1,2. E o gráfico, vocês estão vendo que ele é muito parecido com o da esfera, então no início o laminar e vai acontecer isso aqui que eu tinha visto, né? Distribuição de pressão, por exemplo, essa distribuição de pressão pontilhada, ela vai ter uma distribuição de pressão simétrica e ela é exatamente igual na frente e atrás, então a distribuição de pressão aí não vai causar uma força, aí só tem força de atrito, certo? Conforme isso eu vou aumentando, logicamente eu vou aumentando esse efeito, aí vai passando aqui por uma transição e aí a partir do determinado momento o efeito viscoso é pouco significativo, e o efeito de pressão é mais significativo, mas ele vai aumentando legionariamente, aqui com o Reynolds, lógico, né? Eu vou aumentando a velocidade, tem um pequeno acréscimo aqui de velocidade, mas assim, para efeitos práticos eu posso considerar constante, e depois acontece a mesma coisa da esfera lá que a gente viu, que é o descolamento para a parte da frente, uma redução brusca aí do cilíndrio. aí tem um exemplo aqui que é muito parecido, acho que hoje eu não vou fazer exemplos, eu vou deixar os exemplos todos para a aula seguinte, né? Mas que seria o ar aerodinâmico numa chaminé, por exemplo, então se eu estou batendo o ar, que por exemplo, eu tenho um objeto que se aproxima de um cilindro, por exemplo, né? No caso aqui é uma chaminé cilíndrica. Com dimensões conhecidas, eu tenho o ar, uma velocidade do ar, que vai causar uma força de rastro e eu quero dimensionar a estrutura desse sistema aqui pela força que o ar vai fazer. Então eu vou estimar, por exemplo, a maior velocidade possível que o ar pode chegar, nesse caso aqui 50 km por hora, e quero calcular a força de rastro para eu conseguir dimensionar isso, né? Então eu vou ter uma força aqui que vai fazer na direção contrária. Desculpa aqui, a velocidade é a força de rastro, nesse caso é a força que se eu quiser calcular o ar, está fazendo sobre o outro, a velocidade teria dado essa direção, né? Se eu quiser calcular que o objeto está fazendo o ar, seria no sentido contrário. Ele quer estimar o momento que o fletor em relação a isso. Então eu tenho aqui, eu poderia aproximar se isso aqui por um cilindro, vou lá numa tabela, vou lá no gráfico, calculo a velocidade do ar, calculo no irrenos, venho aqui, verifico o cd, ao cálculo o cd eu tenho o fd. Calculando o fd eu tenho a força de rastro que está fazendo, eu tenho essa força que está fazendo aqui. Logicamente eu estou aproximado aqui para uma força no centro, eu poderia fazer isso para cada força que tem uma distribuição de forças aqui, e fazendo essa distribuição de forças, eu quero calcular o momento para que eu possa dimensionar esse sistema aqui. Esse exemplo também está no livro, se vocês tiverem curiosidade podem olhar ali. E aí tem um exemplo do paraquedas, que depois eu vou fazer todos os exemplos na aula passada, carros de competição, essas coisas, depois a gente vê. E aqui eu tenho um último exemplo interessante para a gente ver, que é o exemplo da carenagem, diferente da esfera, que é simétrica, a carenagem, ela é usada, por exemplo, para tentar diminuir o efeito do arrasto. vocês podem ver várias geometrias como carros e caminhões, essas coisas, se eu bater uma placa de frente, por exemplo, vou imaginar um caminhão, porque ele é bem próximo de uma placa viajando, ou de um paralepípedo viajando em determinada direção. Então, o atrito em relação do caminhão é bem alto. Se eu colocar uma carenagem em relação a isso, se eu colocar um arredondamento aqui, vai diminuindo, como a gente viu lá. Então, o exemplo mais típico aqui, por exemplo, é uma carenagem onde eu tenho um objeto parecido com esse, onde o comprimento é dado por C aqui, que a gente chama de corda, e a espessura é dada por T. E aí, conforme eu vou variando essa espessura e o comprimento, eu tenho diferentes coeficientes de arrasto como função dessa geometria. Logicamente, se o T for muito baixo comparado com o C, eu vou me aproximar de uma placa viajando na direção dos coamentos. Se o T for muito alto comparado com o C, aí eu o contrário, vou me aproximar para uma esfera, ou até uma placa viajando no sentido contrário. Mas aqui a gente mostra meus gráficos que foram levantados experimentalmente, e conforme eu vou aumentando o T, isso aqui é um exemplo bem didático para a gente ver aqueles efeitos da força de arrasto de pressão, conforme eu vou aumentando o T, eu vou aumentando o arrasto de pressão. Ou seja, se eu tiver uma carenagem mais próxima disso daqui, eu vou ter o efeito de pressão mais significativo, que é o que mostra nessa curva daqui. Conforme eu for ao contrário, se eu tiver uma carenagem bem fina, quanto menor o T, maior o efeito do atrito e menor o efeito de pressão. Como eu tenho o arrasto total como a soma dos dois, essa curva aqui é a total, que é a soma do arrasto de pressão e o arrasto de superfície. E a gente vê aqui que tem um mínimo, ou seja, se eu quiser projetar uma carenagem com o menor arrasto possível, eu tenho que escolher um T sobre C de mais ou menos 0,25. Porque se o T for muito grande, eu vou ter um arrasto de pressão significativo, eu vou aumentar o CD. Se o T for muito baixo, eu vou diminuir o arrasto de pressão, mas eu vou aumentar o arrasto de superfície. E aí eu vou aumentar o CD. E aqui é uma região próxima do mínimo, onde eu consigo mostrar que o meu CD é próximo de 0,06 para esse tipo de carenagem. Esse é mais um exemplo onde a gente, como engenheiro, pode mexer na geometria para aumentar ou diminuir o arrasto conforme a gente queira. E aí começa a entrar em exemplos mais complexos, que é o mais complexo e interessante, que tem muita relação na literatura, que é para a parte de engenharia aeronáutica, é, por exemplo, quando a gente quer escolher o perfil da asa de um avião para determinado objetivo. E aí, logicamente, vai depender do tipo de avião, se é um caça, se é um cargueiro, se é um tipo e tal, eu vou escolher a asa do avião mais adequada àquilo que eu quero. Logicamente, a asa do avião não é tão simples assim, eu tenho outros elementos, mas aqui é mais para mostrar para você uma asa desse tipo aqui, onde eu tenho essa distância x sobre c, que é muito parecido com o que a gente viu aí na, numa carenagem, né, ela é mais alongada, tal, eu quero determinar o coeficiente de pressão, determinar esse, determinando o coeficiente de pressão, eu consigo determinar o coeficiente de arrasto também, e aqui ele dá alguns exemplos de como isso varia ao longo da linha, essas coisas de carenagem a gente já falou, sustentação já falei lá na frente, eu ia só colocar a fórmula aqui, a fórmula é a mesma, né, então lembrando que a sustentação é uma força perpendicular, desculpa, tem uma pergunta do Rodrigo que eu não tinha visto, o efeito Magnus é só quando a bola de futebol está girando, ou aquele variação de trajeto para os aneiros também são consequências. Eu não conheço exatamente o efeito Magnus, Rodrigo, então eu teria que dar uma olhadinha, posso trazer essa informação para você na aula que vem, mas eu imagino que são as duas coisas, se o efeito Magnus é justamente esse efeito de ter uma sustentação na esfera, ele ocorre pelas duas coisas, ou seja, para ter sustentação ou eu tenho que ter não simetria, certo, que daí as forças, a distribuição de pressão vai ser diferente e vai causar, ou eu vou fazer com que a esfera rode ou que a própria esfera tenha uma rotação ou um movimento que faça com que vá mais ar para um lado que o outro. eu precisaria procurar se o efeito Magnus é devido aos dois ou só um, porque o nome em si eu não sei, mas eu procuro e trago para você na aula que vem. Deve ser, eu que não conheço muito, mas eu vou me informar e trago para você na aula que vem. Mas assim, independente do nome em si, qualquer coisa que cause uma distribuição de pressão de pressão não simétrica vai causar essa força de sustentação, né, ou qualquer objeto não simétrico também vai causar, como é o caso aqui do, do, de asas, por exemplo, aqui está uma caridade simétrica, por exemplo, mas uma asa de avião, ela, em geral, tem esse formato aqui, sabe, que é o que o Victor estava falando lá no começo da aula. por que que ela tem um formato desse tipo? Primeiro, para eu causar uma distribuição de pressão onde eu tenho uma pressão embaixo maior do que uma pressão em cima. Isso vai causar uma força nesse sentido, ou seja, a distribuição de pressão. Eu vou escolher uma superfície não simétrica de uma asa do avião, deve ser um exemplo aqui, aqui. A não simetria pode vir tanto da geometria quanto da ângulo de ataque, certo? Que é isso daqui que a gente está vendo aqui. Nesse caso aqui eu desenhei uma geometria, então nesse caso aqui o ar vai se dividir em cima e embaixo, certo? O caminho do ar aqui em cima é maior, porque eu puse uma... Está meio feia essa asa, não é? Vou colocar um olho nesse tipo. Então o caminho para percorrer o lado de cima aqui é maior do que o lado de baixo. Aumentando o caminho eu vou ter que aumentar a velocidade, certo? Aumentar a velocidade eu diminuo a pressão, estou tendo uma pressão em cima menor que a pressão embaixo. Isso vai causar uma sustentação. Então, aqui é um exemplo onde a não simetria também causa uma sustentação. Então a não simetria vem das ranhuras lá da bala de futebol, vem da rotação da bola, vem da geometria aqui ou vem do ângulo de ataque, como a gente está vendo aqui, certo? O ângulo de ataque é o ângulo que a asa vai fazer com a superfície para que eu cause uma sustentação, certo? Logicamente, para a aeronáutica, quando as forças de sustentação e arrasto, elas vão aumentar meio que proporcionalmente. Ou seja, se eu aumentar o ângulo de ataque, eu vou aumentar a sustentação, o que é bom, certo? Eu quero mais sustentação para o avião ter mais força para subir. Mas, por outro lado, eu aumento também o arrasto. Então, tem que ter uma relação ótima aí para que eu não aumente demais a força de arrasto e a força de sustentação ao mesmo tempo, né? Porque, imagino que a maioria das situações do avião eu quero um arrasto baixo e eu quero uma sustentação alta. Alguém vai fazer a pergunta aí? Por exemplo, eu quero uma sustentação alta e arrasto baixo e assim por diante. Pode perguntar. Só uma dúvida, o ângulo que eles falam que é o ângulo de STOL, é o ângulo máximo, ele depende só do CL ou ele também depende do CP? O ângulo de STOL, deixa eu ver se eu pus o gráfico aqui que eu tinha tirado esses detalhes. eu acabei tirando. O ângulo de STOL é o ângulo que assim, se eu aumentar demais aquilo que a gente estava vendo, vamos supor, se eu aumentar demais o ângulo de ataque, eu vou aumentando muito a sustentação, certo? E vou aumentando também o arrasto. Eu vou chegar num ângulo aqui, que é o que a gente chama de ângulo de STOL, onde esse efeito é tão grande que aí a sustentação vai ser tão complexa que eu vou ter o STOL, que o avião perde sustentação. Ou seja, eu tenho uma força de arrasto muito grande comparado com a sustentação e aí eu passo a ter um... Imagina uma folha de papel aí voando, você está num carro, põe essa folha para fora, horizontal, ela vai só aumentar porque é a sua própria mão, né? Ele vai ter um pouquinho de força, que é bom para fazer sua mão subir. Mas se você aumentar demais a mão, o ângulo de ataque da mão em relação ao ar e o que seria da asa, o arrasto é tão grande comparado com a sustentação que ele vai ter o STOL, ou seja, o avião vai cair, né? Então, nessa situação, eu não quero o STOL. Ele vai depender de vários fatores, porque uma asa de um avião é complexa, acho que foi o Victor que perguntou, né? Porque uma asa de um avião é complexa, ela não é só uma asa, assim, né? Ela tem aquela parte que levanta aqui quando eu quero mais sustentação, para aumentar o arrasto de sustentação num pouso, decolagem, essas coisas. Mas, a princípio, ela é função dessa aqui, que você está vendo aqui, né? Então, por exemplo, eu vou aumentando aqui com o ângulo de ataque, eu vou aumentando, 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 sendo o momento que ele decaiu. Então, eu cheguei nesse ângulo máximo aqui, que nesse caso seria por volta de 18 graus, né? Eu vou aumentando bastante a sustentação, porque daí o efeito, ele é quase que contrário àquilo que eu quero, né? Eu aumentei tanto o ângulo de ataque, que eu estou aumentando demais o arrasto e não aumentando a sustentação. Eu fiquei meio em dúvida nisso, por causa que, você até falou aí da parte que aumenta a sustentação, que é o flap no avião. Ele é uma, basicamente, uma parte da asa que vai para baixo e ela curva logo atrás, ali na ponta, ela curva um pouco para baixo, assim, meio que crescendo um pouco, entende? Aí a asa fica num formato meio côncavo, assim. Isso, isso daqui é para pouso e decolagem, onde eu vou aumentar isso, porque o meu objetivo é aumentar a sustentação bastante, para eu poder pousar com velocidades menores, né? E aí, eu até quero arrasto menor também, né? Eu quero as duas coisas, eu quero, desculpa, eu quero arrasto maior também, então, num pouso, por exemplo, eu quero as duas coisas, né? Uma decolagem, eu quero sustentação maior e arrasto menor, num pouso, eu quero os dois grandes, porque eu quero parar rápido e, além disso, eu quero uma sustentação mais rápida possível. Então, eu vou mexer nessas geometrias, colocando o flap, colocando qualquer outros elementos aí, para aumentar esse efeito, né? É, mas a minha dúvida é que, sim, a princípio, o flap, ele aumenta o ângulo de stall, ou seja, você pode inclinar a asa mais antes do avião cair, mas o negócio é que ele aumenta tanto o CL quanto o CD. Isso. Isso me deixa um pouco confuso, porque, a princípio, não é para, se os dois aumentassem na mesma taxa, o ângulo de stall ser o mesmo? eles não aumentam na mesma taxa, né? Eu acho que eu não coloquei aqui, você talvez encontre no livro, não sei, eles aumentam, eles aumentam, os dois aumentam, mas não exatamente na mesma taxa. Você sabe, eu acho que no próprio livro tem, se não tiver, eu dou uma olhadinha, eu tento achar, mas na internet deve ter bastante informação sobre isso também, gráficos, por exemplo, de como que é a sustentação e arrasto, por exemplo, para determinados ângulos de ataque, ou geometrias de asa, que nesse caso aqui, a geometria definida por esse código, né? Para cada geometria de asa, essas coisas, eles têm vários detalhes. Mas, assim, tem situações que eu quero muito sustentação e pouco arrasto, por exemplo, em cruzeiro, eu quero o máximo possível de sustentação, mas eu estou muito mais preocupado com o arrasto no cruzeiro do que sustentação, porque a sustentação eu já consegui o suficiente para manter o avião em uma determinada altura, por exemplo. Então, a ideal é ir que eu tenha baixo arrasto para que eu não gaste muito combustível também para ir. Num pouso, por exemplo, em decolagem, é o contrário, eu quero muita sustentação, eu quero parar rápido e tal, e quero muito arrasto num pouso e pouco arrasto na decolagem. E aí, eu vou ter que mexer com a minha geometria nesse sentido. E eu vou ter gráficos como esse, por exemplo, para cada geometria, e vou buscar aquela geometria que mais se adequa àquele tipo de operação que eu estou fazendo. Você está num pouso, na decolagem, cruzeiro, assim por diante. Acho que aqui tem um exemplo do ponto de sanguinação, e da TAC, aqui é mais mostrando a diferença entre simétrico e não simétrico, então aqui mostrando que o caminho aqui de baixo, por exemplo, é menor, por isso que eu vou causar uma sustentação nesse sentido. Aqui tem o TAC, aqui, aqui tem o CD sobre CL, Vitor, tem um gráfico que te dá o CD sobre CL, vê que ele não é um, ele não aumenta proporcionalmente, o CD e o CL, eles mudam conforme a gente muda aqui o... aqui é polar de sustentação para duas seções de aerofólio de razão de espessura com 15. Aqui são duas seções de aerofólio diferentes. Tem a relação do CD e CL aqui também, mas depois se quiser eu trago na aula que vem um pouco mais de material aqui, que a gente já está terminando. Tá bom. Aí tem uns outros efeitos aqui, né, que são... A gente normalmente desenha um perfil 2D, né, mas no 3D a gente tem alguns outros efeitos, que é o final da asa aí tem alguns vértices de borda de fuga, essas coisas que a gente não vai entrar em detalhe aqui para quem está aeronáutica ou até automobilística, essas coisas, essa pode ser um pouquinho mais profissional, aeronáutica principalmente, né. Tem alguns efeitos do 3D aí, né, que a gente tem que considerar também no escoamento, só cuidado com isso que normalmente a gente planeja o 2D, né, que são os perfis e tal, que vale para a maior parte da asa e tal, mas lá no final da asa eu tenho também uma distribuição de pressão que vai causar algum efeito, tem que tomar um pouco de cuidado que pode ser algumas forças até que causem alguma instabilidade na asa, essas coisas e tal, a gente não vai entrar muito em detalhe, é mais para dar alguns exemplos de como a gente usa esse tipo de efeito. Aqui eu acho que tem o CL, CD, aqui também tem sustentação e arrasto para diferentes ângulos de ataque, que nós temos geometria, então aqui que eu vou buscar, por exemplo, o mínimo CD e o máximo CL, ou o máximo CD e CL para um pouso, para uma decolagem, esse tipo de coisa, a gente buscaria em algo desse tipo, para aquela geometria que o meu avião tem. acho que a gente vai pular aqui que a gente está falando da asa do avião, tem o desenho, que é esse tipo de coisa, eu vou mexer na asa do avião para que eu tenha esse tipo de efeito superdimensional, se a asa é lisa, é uma coisa, se você tem uma asa não simétrica, aí eu vou causar uma força em uma determinada direção, e de um carro de corrida, só para fechar antes da pergunta, quem tiver mais perguntas pode perguntar, e de um carro, na verdade, o que eu quero às vezes é o contrário, para um avião eu quero sustentação para cima, para um carro de corrida, por exemplo, eu quero sustentação para baixo, ou seja, eu quero ter altas velocidades, mas eu quero que o carro cole no chão, para ele colar no chão, eu tenho que ter uma geometria onde a pressão em cima seja maior do que a pressão embaixo, e aí eu vou causar uma sustentação ao contrário do avião, ou seja, eu vou usar uma geometria para empurrar o carro para baixo, e com isso ele vai colar no chão, ele vai ter mais arrasto, então eu tenho que ter mais potência do carro para andar, mas ele vai ter muito mais sustentação, então vai permitir que o carro de corrida vá a velocidades muito mais altas sem correr o risco do carro decolar, então esse é um exemplo onde eu quero sustentação para baixo, por isso que a sustentação nem sempre é assim, o nome pode parecer estranho, mas a gente usa a sustentação para isso, e de um paraquedas também, por exemplo, que a gente vai ver exemplo no ano que vem, é a mesma coisa, eu quero o máximo sustentação possível de um paraquedas, então eu vou escolher a geometria do paraquedas que me dê o maior CD possível, só para fechar a aula, para não confundir que a gente vai ver esses exemplos no ano que vem, no caso aqui, eu quero o maior FD possível, porque o paraquedas, a velocidade é nessa direção, a sustentação na verdade é zero, certo? para não confundir, isso confunde um pouquinho a nomenclatura de vocês, eu vou especificar isso de novo, quando a gente fizer o exercício do paraquedas na aula que vem, mas se o paraquedas é simétrico, a força perpendicular aqui é zero, a única força que eu tenho aqui é a força de arrasto na direção contrária ao escoamento, que vai fazer com que a velocidade do paraquedas de queda que diminua, tá? Mas nesse caso, ela é para cima, mas ela não é chamada de sustentação, ela é chamada de arrasto ainda, por quê? Porque ela tem a direção do escoamento, que nesse caso é para baixo, tá? Diferente de um avião voando aqui e a força para cá, ou de um carro da força para cá, a força de sustentação no caso do paraquedas é zero, se ele for simétrico, lógico, né? Logicamente, se eu puxar a cordinha aqui e o paraquedas ficar em uma posição não simétrica, ela vai causar o paraquedas para se movimentar para lá e para cá através de uma força de sustentação, como a gente faz, quem já deu o salto paraquedas, aí sabe, né? Eu posso mexer na geometria do paraquedas para que ele vá para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, assim por diante. Então, acho que aqui o exemplo só, o último exemplo da esfera lisa, né? Eu tenho sustentação na esfera, desculpa, na esfera em rotação, né? Então, a linha de corrente de uma esfera em rotação vai acontecer assim, ou seja, ao rodar essa esfera com esse ângulo aqui, no sentido horário, ele vai jogar mais fluido para lá do que para cá e ao jogar mais fluido para lá do que para cá, eu vou mexer aqui na sustentação e isso vai causar não só o arrasto, mas também sustentação como função dessa rotação, né? Quanto maior a rotação, maior se espera aí o arrasto. Logicamente, aqui chega num ponto que não muda muito mais, né? Mas no início, quanto maior a rotação, maior a sustentação e maior o arrasto. Eu acho que é isso. Isso da esfera em rotação é justamente o efeito Magnus que você queria... Esse que é o efeito Magnus? É. É, então, se esse for o efeito Magnus é só a rotação. Eu estou em dúvida se o efeito Magnus é só a rotação ou se ele também serve quando eu tenho, por exemplo, as ranhuras aí na bola de futebol não simétrica, se isso também causa, né? Eu acho que se não me engano, acho que as ranhuras... Aí você vai ter que checar isso aí porque eu não tenho certeza, mas acho que as ranhuras aumentam a força de sustentação ainda, efeito de rotação. Tanto a ranhura quanto a rotação vão aumentar a força, né? Porque o melhor, se eu quisesse baixo, o arrasto, seria colocar uma esfera lisa, né? Sim, sim. É, no momento. Mas aí a rugosidade, assim, no primeiro momento não é esfera lisa num efeito de laminar. Conforme eu vou aumentando a velocidade, aí vai ter, então, esses efeitos, por exemplo, vai tendo o efeito da rotação, o efeito da ranhura, o efeito da rugosidade, tudo isso que vai causando efeitos adicionais aí, né? O ponto de separação se descolar para a parte da frente, eu ter força de sustentação, tudo isso vai de acordo com aquilo que a gente quer projetar na esfera, né? Naquele escoamento. Eu só estou em dúvida se o efeito mágico nos engloba tudo isso ou não, mas eu trago essa informação para vocês aí no... Ou se ele é só o efeito da rotação. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a aula aqui e interromper a gravação. Para quem...